Fala aí, molecada! Geração Gamer na parada, chegando com mais um episódio do Gerinha Júnior estilo Gabigol. Hoje ele tá on demais. Quem não assistiu o último episódio, tá ligado que chegou uma oferta misteriosa que vai ser revelada no episódio de hoje e chegaremos hoje, inclusive, ao último dia da janela de transferências onde o Criciúma vai decidir se manter o empréstimo do Gerinha Júnior aí junto ao Vasco se traz ele de volta ao fim da temporada ou se já vende ele pra esse time que mandou essa oferta misteriosa. E tá aqui ó, o sininho tá ativado, já já a gente vai conferir, mas o cara tá brabo. Ele tá seguindo firme e forte nos treinamentos, a gente quer revoluir o quanto antes porque já estamos estagnados há muitos e muitos tempos aqui com 74 de overall. Tá vida dura pra sair disso, moleque! Ah, e pra quem tá ligado e sempre pergunta, ele já tem 4 habilidades especiais. Cabeçada, reposição baixa de goleiro, pegador de pênaltis e liderança. Em busca de dias melhores, temos a Tom Benci na última rodada do primeiro turno e dias melhores a gente tá muito bem. 4 vitórias seguidas. Pegamos o Red Bull Bragantino, temos o jogo contra o Criciúma, mas pra quem não tá ligado a gente não pode jogar, já que estamos com contrato junto ao time de Santa Catarina. Voltamos pra encarar o Brusque e depois o Náutico até chegarmos ao último dia da janela. Já estamos em São Januário para o primeiro jogo e eu falei que eram 4 jogos de 100%. Na verdade são 5 vitórias consecutivas e podemos buscar a sexta. Depois tem um jogo diretaço contra o líder do campeonato, o Red Bull Bragantino. Então já estoura, arrebenta, detona, esmurra. Faz o que você quiser, mas deixa esse like aí azulzinho, moleque. E se inscreve se é novo, ativa o sininho, bora rumo a 300 mil inscritos. Me siga no Instagram, confiram os stories por lá e também confiram o Geração Gamer 2, nosso canal secundário também de futebol virtual. Primeira chance é do Vasco da Gama, olha só a jogada pra cima do time do Tom Benci. Defesaça do goleiro deles. Cobrança de escanteio, a chapada do Nenê veio na medida, mas o Rani é o furô na cabeçada. Tom Benci malandrou, né, cara? Malandrão, aliás, já que Tom Benci se fala no masculino. Obrigado a um inscrito que me corrigiu, cara. E olha que eu sou de Minas Gerais. O time do Tom Benci tem essa bola parada e vem na bola o Walter. Prepara ali pra bater de direita. Muitos jogadores na área, ele puxa no segundo pau. Defesa afasta, mas volta aí com o Falcão. O camisa 6 do time deles. Vão tentando o toque já no segundo tempo. Bola forte. Não deu pra mim segurar, velho. Tive que espalmar aí pro canto. Uma bola venenosa. Veio caindo, veio com curva. Veio naquele jeitinho que nem um goleiro gosta. Mas quase que a gente tomou um frangasso. Quase, quase, hein. Passou perto o Jairinha Júnior. O Walter é quem bate. Vem bola, vem bola. Primeiro pau, mano. Centro avante subiu sozinho. Ninguém na marcação dele. Olha que incrível. Garoto Lucas Figueiredo. A chance de fazer um a zero é tua, moleque. Não perde essa. Ele perdeu. Toca por cima. Bola esticada pro Iago Rocha. Cruzamento. Defesa tira. Voltou no Everton. Vai bater pro gol. Bateu com desvio. O Jairinha escorregou, mano. A hora que a gente preparou ali pra dar impulsão pro salto. Ele literalmente ficou no chão. A nossa grande sorte que essa bola passou pra fora. Na cobrança aí o Walter. Levantou. Vai Jaira Júnior. Saiu muito bem de soco. Volta pro gol, Jaira. Volta pro gol, mano. O cara tá com a bola. Cara, a gente não pode perder esse lance. Olha só a jogada com o Nenê. Chapada de lançamento. Deixou na cara do gol. E ele não perde. É gol do Vasco. Depois da pressão da Tombense. O Cruz Maltino sai na frente. Cinco de acréscimo. Bora pro ataque. Não vai ter mais chance. Não tem contra-ataque. Olha o Jairinha. Olha o Jairinha ali. Nossa, mano. Eu tô a meia hora puxando pra ele puxar pro meio. Isso aqui é goleiro, né, mano. Às vezes o comando não obedece. E o Vasco vence. Sarrafiore marcou. E aí, mano. Estamos em São Januário. Agora sim. Preparados pra encarar o Red Bull. Duas notícias. Uma boa, uma ruim. A ruim é que eles venceram. E segue os cinco pontos. Agora a boa é que o Jaira Júnior finalmente saiu do 74. Agora somos 75 de overall. Começando com tudo. Vasco Raniel. Camisa número cinco. Abre o placar em São Januário. Na saída equivocada. Comeu mosca, pai. A gente toma. Raniel recupera. Toca. Pede na área. E sobe livre de cabeça. Preparado aí. O Arthur é o craque do time. Vai bater de canhota. Olhou pro gol. Gol, Jaira Júnior. O jogo mais importante da Série B pra gente. O mister defensor de gols de falta. Tá onde mais, cara. Pega mais uma. Escanteio pro Red Bull. Vem o Arthur de novo. Pola parada é com ele. Segundo pau subiu o Ítalo. Mais a defesa antes. Arthur de novo. Encarar aí a marcação do Vasco. 20 minutos de partida. Todo jogo tá quente e tá bem disputado. Líder e vice-líder da Série B. Essa carequinha que até brilha na chuva. Quase faz o gol do empate. É o Ítalo. Centro avante bom de bola pra caramba também do RB. Tem bola na rede. Tem Vasco de novo. O adversário pressiona, pressiona. Mas quem faz gol aqui em São Januário é o Vascão da Gama. Olha o Nenê. 40 e cacetada brigando de carrinho. Dando o passe e saindo na comemoração. E o Raniel veio pra fazer mais um gol. Mas tava impedido. E também mandou por cima. Lançamento pro Nenê. O veterano olha faz o cruzamento. O Raniel. Quase, quase. Ítalo, Ítalo. Não passa daqui. Não adianta. O Gerinha fecha bem o ângulo. O jogador do Red Bull tá tendo espaço. Ele tá gostando. Ele tá chegando. Mas, cara, a bola ainda toca na trave. Red Bull tá na pressão. O Ítalo bateu de fora. Aí com o gramado molhado. O Gerinha amortece e fica com ela. O Ejo toca no Ítalo. Bateu. Vem de duas. Gera Júnior faz a defesa. Tony Anderson. Rolou ela pro Emiliano. Bate de fora. Gerinha encaixa. Red Bull tenta. Vai pressionando. Mais 2x0 pro Vasco. Aí não dá. Lateral rapidinho pro Arthur. Ele mete a cabeçada na bola. Sobe livre. Faz 2x1. O Red Bull volta a ficar com chances. Vitória pra cima do Red Bull. Mais do que importante. Dois pontos agora, cara. E abrimos aí do quinto colocado. 10. O Vasco praticamente vai se consolidando no G4. De olho na vaga pra primeira divisão. E a gente na expectativa. Se vamos ficar. Se vamos sair. Ou se voltamos pro Criciúma. Inclusive o jogo contra o time catarinense. A gente não pôde jogar. O Gerinha não pode jogar contra o time que é dono dele. E a gente tomou 3x0. O Vasco poderia se tornar líder. O Red Bull empatou o jogo. Estamos a 3 pontos deles. E o Criciúma sobe pra nono lugar. Só bora então encarando o time do Brusque. Mais um time aí do Sul. É hora de vencer de novo. E buscar o Red Bull. Só que aí dá duas chances pra ele. Dá duas chances pro Lucas Figueiredo, mano. Ele não desperdiça. O Vasco abre. O placar em São Januário. Com essa bola chegando. Estufa as redes. Mais uma tentativa. A Vascaína vem de tabela. Lucas Figueiredo. Pra fora. Mais uma descida. A Vascaína. Olha a jogada individual. Tocou pro meio. Dominou. Botou lá dentro. 2 a 0. Alex Juan. Bota a bola na área. Atestada. Gera Júnior. Defendeu. Olha o rebote. Bola com desvio. Vai pra fora. Será que foi ele ou o zagueiro? Vamos ver nesse replay. Olha que defesaça. Foi o Gera Júnior. Foi o Gera Júnior. A defesa mais incrível da carreira, eu digo pra vocês, foi essa. É a queima-roupa, mano. Ele buscou lá no cantinho. Que lindo. Gera Júnior pegando. Alex Juan bate. Mais um corner. O Brusque começa bem o segundo tempo. John Clay. Limpou um. Tocou pro Diego. Bateu no gol. Bola venenosa. Gera manda pro lado. E a defesa vasca. Que que é isso, velho? Olha o que o maluco fez. Briga ali dentro da área. Afasta o Vasco. Bruno Alves. Ninguém vai marcar. Ninguém vai marcar ele, velho. Ninguém vai marcar o Bruno Alves. É impressionante um lance desse. O Brusque diminui. Dois minutos pro fim. Bola parada pro Brusque. Muito aberto. Olha aí. Gera. Defendeu. Era o gol do empate do adversário. O Gera Júnior vai que vai se destacando. Grande partida. Mais uma, né, cara? Essa foi no susto. Não deu nem pra espalmar pro lado. Só acho que tinha um zagueiro nosso pra tirar a bola. John Clay. Malandrão. Cavou a falta. Pra quem não tá ligado. O time do Brusque. É o time que revelou o Gera Pai. O pai do Gera Júnior aqui. A gente tá jogando contra eles. Mas estamos defendendo as cores do Vasco. Pegou a falta. Vai acabando. Vamos fazer uma cera aqui. Gastar o tempo máximo que dá. Agora manda bem longe. Vai terminar o jogo. Mais 30, 10, 5 segundos. Acaba, juiz. Acaba, juizão. Acaba essa bagaça. Vamos lá. Apita, apita, apita. Fim de jogo. Deu Vasco. Gera segurou o placar. O jogo parecia fácil no início. Se complicou no segundo tempo. Red Bull Bragantino perdeu do Vila Nova por 1 a 0. Para esse resultado, a gente se iguala ao time de São Paulo. Só ficamos atrás deles no saldo de gols que é absurdamente maior para eles. Exatos aí, mano. 15 gols a mais. É um negócio de louco. Mas a gente tá empatado em pontos. Agora o anúncio do Bola de Ouro. Lionel Messi. Melhor jogador do futebol europeu. Chegamos então ao último jogo. Antes do fechamento da janela, a gente vai conhecer a oferta. E saberemos o nosso futuro após o jogo contra o Náutico. Para ser bem sincero, eu espero que o Criciúma não aceite a oferta. E nos deixe permanecer aqui no Vasco. Pelo menos para levar o time a Série A. Gerinha seta para baixo. Eita. Estádio dos Aflitos. Clima de jogão. O Náutico ainda sonha com uma classificação. E o Vasco quer a liderança. Bola já tá em andamento. Gol relâmpago. Mais um, mano. Mais um gol relâmpago do Vasco. Sai da bizonha do zagueirão. Entregou. Passou aqui. Tacou um doce e tudo. O Raniel chegou. Chegando. Bota lá dentro o Vasco. 1x0. Aldinei olha a bola cabeçada. O Náutico chegou. E tem na cara do gol. Balança rede. O Náutico empata. Olha o lançamento. Boa troca de passes aí na tabelinha. O centroavante recebeu por cima livre. Quase que a gente toca nela. Ainda no primeiro tempo, o John Sanchez passou o pente fino na defesa do Timbu. E bota o Vasco novamente na frente. Olha a batida na bochecha da rede. Vem bola na área. Jean Carlos levantou. Olha o desvio. Geras chega atirando junto com o zagueiro. Mais um córner aí pro Náutico. Preparado do outro lado mesmo, Jean Carlos. 60 minutos de jogo. O Náutico acredita no empate. Olha o Júlio. Essa era a meia, zagueiro. Deram falta. Caraca, moleque. Deram uma falta. Deu pênalti. Ele tá marcando o pênalti. Ele tá marcando o pênalti pro Náutico. Eu achei que essa bola foi fora da área, hein. Vamos ver no lance. Aí o Camisa 10 dominã. Ah, caraca, moleque. Mas foi muito dentro da área. Pênalti pro Náutico. Geras Jr. Segundo pênalti da carreira. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Geras Jr. Batida no meio. Uma defesa. Um gol sofrido. Dois pênaltis na carreira. E o Náutico empata o jogo. Essa bola no meio, cara, é cruel, né. Você fica na dúvida se vai pular ou não. E o Júlio dominando. Olha o Geras. Ah, ele vai dar outra falta. Mais uma falta pro Náutico. Agora não é pênalti. Eles tão doidinhos pra virar. A torcida vai empurrando o time aqui nos aflitos. Jean Carlos na batida. Meteu ela na barreira. Voltou de novo com o Timbu. Aí o Lohan. Acha espaço. Volta. De Javan pra... Nossa, meteu uma caneta. Bola retomada aí. Tá com o Gerinha Jr. Vamos achar espaço. Cadê o time? Aparece, cara. Dá opção. Lohan levantou pro Júlio. Bola sobrou com o Tássio. Ele domina. Vai tentar na primeira, na segunda. Voltou na terceira com o De Javan. Devolve ela com o Tássio. É pressão, caraca, mano. É uma blitz. Geras Jr. Geras Jr. Pegou o goleirão do Vasco. E essa bola quase entra ainda. Uma sapatada. Ele vai de mão trocada. Defesaça do Gerinha. Mas que pressão o Náutico tá mandando, cara. Aí na cobrança do escanteio, o Júlio vai testar por cima. Agora é a vez do Vasco chegar. Olha o gol. Vai pintar o Raniel. Vai pintar o Raniel. Parado pelo goleiro dele. Tem bola, tem sobra. Vascaína capricha na batida. Bateu mal. Mas muito. Mas muito mal. Que gol perdido foi esse. A chance do terceiro Vascaína. O cara pegou mal demais. Fim de papo. Náutico 2. Vasco também 2. E tá aí, mano. Os vigésima terceira rodada indo embora. O Bragantino venceu o Ituano. Abre dois pontos na frente. O Náutico é o terceiro colocado. Tá muito disputado. Chegamos ao último dia da janela. E bora ver essa oferta. Vanderlei Luxemburgo volta para o Cruzeiro. E ao lado de Ronaldo. Oferece aí para o Gerenha Júnior um contrato milionário de 2 milhões e 600 mil para 2024. Eu acho, mano. Sendo sincero. Eu acho que não é uma boa. A gente vai ver o que a diretoria do Criciúma vai decidir. É o último dia da janela. Não tem mais como enrolar. Não tem mais como adiar. A gente tem aí o Lucas França 76. Um ponto a mais que o Gerenha no gol. E tem o Vinícius 74. Além de o Aguilar 67. Vamos ver qual é. O Criciúma vai decidir. Você vai ficar curioso pra caramba. Porque é no próximo episódio. A gente vai saber. Voltamos aí para o Cruzeiro. Vamos para o Cruzeiro. Ficamos no Vasco. E terminamos esse empréstimo. O que será feito? Tamo junto. E até lá.